Música Fala galera, game pra PC na área tra mais um vídeo pra vocês E hoje estamos de volta aqui com Forza Horizon 4 na aventura online ranqueada classe A Cross Country Estou com a Chevrolet Colorado ZR2 E vamos que vamos Esse é top cara, ranqueada está bem da hora Estou fazendo bastante agora E os vídeos estão top cara Estão top pra caramba Tem até o Warthog Está 6 contra 5, isso é meio ruim Isso é meio ruim, mas Vamos ver, vou largar na frente Primeira corrida de cada ranqueada que eu estou fazendo, vou largar na frente Isso é bom cara Por isso eu não vou ter surpresa né Porque ranqueada às vezes aparece uns caras com uns carros Isso é louco A Colorado é boa Ela era né Não sei se os caras nerfaram ela Mas ela era top cara, dava muito Tem que ver se o piloto vai correr bem também né Não adianta só ter carro, se não tiver piloto dá ruim cara E como eu sou ruimzinho no jogo Não considero um pro player aqui ainda não Pô, a equipe está boa hein Só a vermelha está na frente Começar com Minha equipe né Depois a gente vai para Depois a gente vai para individual Aí o pau pega O pau pega e não alivia Tchê Eita rapaz Cara Os R2 ela na classe A em cross cap Ela manda demais cara, tá louco Acho que é o melhor SUV da classe A Melhor picape né no caso Só como é que vai velho Pelo menos uma que eu vou ganhar de braçada talvez né cara Se eu não vacilar aqui Não vou parar de me achar cara Eu quando estou na frente cara Eu começo a me achar demais Daí é fora Eu me ferro demais cara Ih, já ferrou Esse logo está congelado Esqueci No inverno ela vai ficar congelada ó Totalmente Deixa eu reduzir para a quarta ali Tem que cuidar né Ainda bem que está com o pneu de ralí Porque se estivesse com o pneu normal Estava na merda Vai derrapar demais Opa Vamos de boa Ah, beleza Olha lá Falei que eu ia fazer cagada Estava demorando para fazer cagada Nunca fiquei naquela pedra Primeira vez Juro para vocês É só porque eu fiquei me achando ali É foda né Tem que ser mais um HUD Porra velho Para acabar né Meu Equilibrou as coisas A equipe vermelha estava se dando bem E a azul parece que deu uma reagida ali Ainda bem que eu consegui vencer Pelo menos Para garantir na equipe Eu consegui né Tem Rona Trofe Tô louco É mano Chegou aquela hora lá Que eu não gosto muito Que é do passeio livre Ah não velho Bom, dá para ir pelo lago congelado talvez Dá para ir pelo lago É isso que eu vou tentar fazer Mas eu não estou ligado onde é o lago congelado Não, dane-se Vamos embora sim Vamos embora sim Vê o que vai rolar Se os caras forem reto Porque eles vão pelo lago Pô, nem sei de qual lugar a gente largou também né Cara Então Ah, o lago está aqui do lado Cara, não Eu não vou pegar o lago não Vai dar ruim se eu pegar o lago Porque lá na frente talvez eu entre errado Eu vou na muralzinha aqui Como a gente está jogando em equipe Tomara que alguém da nossa equipe se dê bem É, eu acho que não talvez Vamos ver né Tem muita coisa pela frente ainda Muita coisa pela frente Aproveitar esse reto Então vocês estão vendo que a ZR2 está com Está com a skin no canal né Essa skin foi feita por um colega meu Ficou da hora pra caramba Gostei Top Pá Meu Deus do céu Caramba, ainda deu bom velho Tá, mas a equipe está se dando mal velho Cara, isso é foda velho Quase no final da coelha Os caras estão ganhando bem lá ó Pô, eu vou garantir o meu né velho Se os caras não ganharem Mas pelo menos eu tirei o meu da reta Estou garantindo pra equipe Opa, opa, opa Isso que é bom ter alguém primeiro Porque a galera já reage né velho Bora mano Acelera Não vacila muito aí não Dá uma volta aqui Agora ferrou Eu estava com medo de fazer merda Cara, ainda bem que deu certo Ufa Caramba, o ranqueado é Ranqueado é tesco Olha lá Como é que ficou essa desgraça 1850 Pra gente Contra 1200 Opa aí ó Equipe vermelha Deu uma reagida Cara Mas uma reagida boa Isso é muito bom Bora manos Bora que bora hein Terceira corrida Tá 2x0 Pra nossa equipe Se a gente ganhar Essa daqui Já era hein A gente já finaliza A equipe Ranqueada Nem dá pra ver muito bem A pista né cara Ali Tudo branco Neve é foda Mas eu curto Croscout De cara Na neve Não curto muito Mista na neve Mista na neve é complicado Eita Já é reto Já Quase perdi o caminho Ali Bora Colorado Já passou Como eu falei né A ranqueada É o bom Que não tem surpresa E a galera Tá desde o início Né velho Não sei o ninguém Acho Começou Era pra começar com 12 Foi pra 10 Né Mas Tá firme e forte Cê legal velho Para que Se tu quita Da ranqueada Tu fica Leva um ban Digamos Cê meio tenso Tu não pode Tu não pode Que taranqueada Pelo menos Era assim antes Só sei comer agora Já tentei pra ver Opa Bora hein Bora que a equipe Tá sobrando aqui velho Tô me dando melhor Na Sei lá cara Acho que eu tô me dando melhor Em equipe Do que na individual Tá igual eu acho Acho que eu tô me dando melhor Em equipe Cara Incrível que pareça Né Beleza Já é um carro bom Cara Um carro que eu sei que eu Já peguei ele pra próximas ranqueadas Aí que tiver Na próxima Croscada Pega de novo Fala aí cara Ranqueada Eu vou repetir carro Talvez eu repita né Porque Em Croscada Classe A Pelo menos Poucos carros Que eu tô ligado Que são bons Colorado e a Raptor né São dois carros Foras na classe A Beleza Quase cagaram no final aí Essa desse Velha é cabreira Eu engatei a segunda Esqueci de trocar a marcha Parabéns pra mim Boa mano Aí sim hein Tá louco velho Jogamos demais A equipe ali ó Meu Sobrou velho Sobrou lindamente 3 a 0 Equipe vermelha Foi top demais Deixa eu ver quantos pontos Agora que eu tô né Só pra ter uma noção aí 9 pontos É 4.050 Até chegar na Liga 3 Vai ser complicado Vamos agora pra A individual Bora É mano Parece que caiu Crosscut E de novo Classe A Ranqueada Só que estamos na individual Agora A ideia dela é que é Crosscut Um jogo Crosscut Então vamos que vamos Tocar colorado De novo Não mudei de carro Então como eu falei né Se puder usar mesmo carro Na ranqueada individual E em equipe Eu uso mesmo Então partiu E vamos ver agora Se vai dar bom né Porque individual O bagulho é diferenciado Demais do que em equipe Eu acho mais difícil Só que Velho É carro de ranqueada Tem que dar bom nos dois né Velho Faz sentido dar bom Na equipe Ir na individual Chegar lá pra porra É sacanagem Eita velho Virei porra Caralho velho O carro Fazendo curva pra caramba O meu não queria virar Velho Essa pista aqui Eu não curto Acho chata pra caralho Essa pista Vou dar o sangue aqui agora Não vira o que rapaz Nossa Ah saco Arrastei um pouquinho Na parede Caralho meu traçado Nessa pista aqui Tá um nojo Velho Eu não gosto Essa pista aqui Não sei jogar nela É não é A toa né Que o cara passou Velho Cara mais jamais Eu tenho que usar Mais o preio de mão Cara Esqueço o preio de mão Vou tentar chegar velho Essa daqui Eu odeio Essa pista Mas Dá pra nós pegar um pó De primeiro lugar E essa é boa Larguer na frente O cara ali na frente Estou dando demais Segura Segura que eu passei Nossa Essa foi bonita Nossa Agora é fino É fino do fino Mas nada Se passou Tem que ganhar Agora Falei que tinha que usar Mais o preio de mão Aqui é assim No online Vai de lado Não bate não O cara Tá com uma reta Boa Vai que eu vou na cola Ele cheia no vácuo Vê se o cara Vai saber fazer a curva Nossa senhora Vai 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 Ai Droga Desgraça Não era pra ter trancado o cara ali Pô Sacanei o cara Joguei sujo Na verdade Bosta O cara é level 1 ainda Tá de ZR2 Só podia ser Né Cara Sacanagem No pin-ups Cagado Dá uma pena Fazer o gain Hora da desgraça Hora da desgraça Corrida de passeio livre Vamos que vamos ZR2 Manda demais Nessa classe aqui Tem como não Nem as Raptors Tô dando conta Das ZR2 Então Caralho Velho É pro outro lado Tô perdido agora Ah velho Que sacanagem Nossa Era pro outro lado Só que é o seguinte Agora também Aquele cara Que anda demais Que é o Grand Mestre Ele não é Grand Mestre Ele tá no level 1 Tá chegando no Grand Mestre O cara vai Vai andar muito Né Agora Deve ter ficado Meio puto Talvez Porque Perdeu a coelha Pra mim Fazer o que Ali não tinha muito o que fazer Na verdade Porque eu passei na dele Só que Não tinha o que fazer Sabe Era deixar E já era Eu tava no final Mas Foi meio Deslealdade Da minha parte Né Que eu agi Consequentemente Ali Só querendo ganhar Vitória Eita Rapaz Cara Eu odeio jogar sujo Mano Eu odeio Tipo Não é do meu fetiche Jogar sujo Não é mesmo Eu acho É Eu acho ridículo Jogar sujo Na verdade Vamo lá Vambora Esquece aquela lá E vamo que vamo Tobiá deve ser Aquele gunner Que é o cara Level 1 Tá lá na frente Já subiu Já Vamos tentar Pelo menos Pegar o segundo lugar Aqui Se não dá pra pegar Primeiro Porque o primeiro Tá bem longe Como eu não cheguei Na asfalto ainda Agora tô na asfalto Bora Bora Acelera Acelera Que os cara Não chega Daí V8 É vida Né Esse swap De motor Aqui Swap De motor É mó Mó vida O cara Tá indo Pro outro lado Lá Mano Eu vou Cair na louca De reto Achei por ali Vai Deixa eu fazer O que o cara Tá fazendo Ali Seguiu o adversário Nunca é bom Ih Vai dar bom Ainda Cara Foi bom Ter seguido Ele Só tava Vendo Só tava Gravando Facecam Chega lá Não tô gravando Ih O maluco Bateu na casa O adversário Ele bateu Na casa Onda neve É isso Né Cara Todos os lagos Congelados Ah Não Sacanagem Nossa Deixa eu já Iniciar a posição Do carro Aqui Não era pra ter Feito isso Né Mas O cara bateu Ali Beleza Bora Bora que dá Pra chegar ainda Por aqui Que é melhor Ih Eu acho Que a próxima Correira Vai ser top Cara Se eu ficar Em segunda Aqui Lógico Bora Bora Segundo lugar É O maluco Ali anda demais Cara Ficou em primeirão Primeirão Conhece tudo Né Velho Vai ser uma Briga boa Se eu conseguir Equilibrar as coisas Com ele Vai ser da hora Velho Vai ser da hora Demais Bora Para de circuitar Agora Essa pichinha Aqui é Massa Velho Eu vou sair Em vantagem Ali O cara Vai largar Em décimo Primeiro Eu vou jogar Em quarto Então a briga Vai ser Entre eu E ele Aqui eu vou Ter que jogar O filho Do filho Porque ele Vai chegar Rápido Certeza A vantagem Tá Tá na mão dele Que ele conhece Mais Pelo nível Dele Tende a conhecer Mais do online A forma de respeito Né Cara O online Da level Maior E tal Porque respeitar O cara Patente alta Filha da mãe Meu Deus Do céu Velho Esquece Esquece Eu gravando Sou uma bosta Se eu estivesse jogando Em off Eu não bateria ali Ai cara Eu mereço Mesmo Joguei fora Minha coelha Ih O cara Tá se dando mal Ai 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 Passando a moralzinha Véi Achei que ele ia se dar bem Também Mas Ah caramba Foi mal Foi sem querer Foi sem querer Ah o maluco vai querer vacilar ali Tá louco É cara E ferrou hein Viu Como é que eu vou bater naquela pilastra Véi Por que que ninguém bate mais também Só eu né Sou ruim Essa não deve ser a pista favorita do cara Não Ele tá se dando mal lá Sai fora Quem vai perder o checkpoint Não eu Eu não vou perder Tá louco Eu fiz cagada uma vez Não vou cometer outra cagada Não Essa coisa Tá na minha mão Velho Porra É foda né Véi Cagada que eu fiz ali Ah meu senhor Também tô querendo perder a corrida Né cara Acabar Véi Não Eu pra gravar ranqueada Não sirvo Isso De novo naquela pilastra Velho Aí é o caos Ah era aquele cara que gosta de fazer o cara tirar o checkpoint Ah mano Deixa eu passar aí Vai É ferrei com a minha corrida Ferrei com o meu campeonato Cara Mano tem coisas que é inexplicável O que que eu fiz ali foi ridículo É mano A minha chance de ganhar o campeonato Eu acho que foi pra vala Velho Cara É raro eu ficar naquela pilastra Mas hoje Eu resolvi ficar direto naquela pilastra Meu Deus do céu Era a minha chance de ganhar o campeonato Porque o cara tava em quarto Eu ia ficar em primeiro digamos Se eu não batesse E já era cara Já garantia As próximas duas aqui Ficando em segundo Já ganhava o campeonato Agora ferrou Agora dá pra dizer que Sei lá Vambora Concentrar agora Dá pra ganhar Mas tem que ser o fino agora Porque no passeio livre ele joga bem Ele já tá aqui já O maluco passou lá do outro lado Capaz de ser ele ainda Capaz de ser o maluco ainda Capaz não é ele Joga muito Passeio livre Você é louco Beleza Nossa Que boiado Cai Cai certo ainda Tentar chegar naquela parte de cima ali Rapidão Bora Bora colorado É mano Como jogar fora o campeonato Comigo mesmo Até agora não tô acreditando Talvez dê bom ainda Vamos ver Tô em sexto lugar Se eu ficar em Terceiro Quarto lugar Já era Primeiro campeonato Já era Agora se eu ficar em segundo Também talvez já era Mas tem que ficar em segundo Como não Ah meu senhor Pior que aqui não dá pra ir O cara que entra ali Tá na merda Ó o outro lá Querendo cortar caminho Não mata Já bateu Velho Não dá pra cortar caminho Aqui mano Em Edimburgo Não dá pra cortar caminho Velho Cara E corta o caminho Sempre se ferra Cara Como eu dei essa entrada É mano Eu me ferrei Ai cara Que saco Velho E eu podia ter Ganhado esse campeonato Podia ter me dado Bem ainda Mostra Aí é bom demais Vou lá ganhar o oitavo lugar Tô com oito pontos atrás Esse aí na verdade É o pecado que eu cometi Na primeira corrida De ter trancado o cara Agora eu tô pagando Tô pagando esse pecado Foda É pra acabar Vamos lá Vamos lá Não dá pra vacilar agora Vou tentar garantir o meu Se eu garantir o meu O resto Foda né mano Tô jogando Eu não sei O que eu tô jogando aqui Parece que eu nem sou level 4 Deu ranqueado Tô muito nervoso Tô jogando com medo Caralho Baller Você tá fazendo o que aí Meu querido Correr que é bom Nada né Eu vou tentar Pelo menos que é segundo Talvez eu consiga pontos Cara Garantir a segunda posição Já tá bom Eu acho que o primeiro e o segundo Se não bem ainda Porque se não der É sacanagem Já uma Já uma Trinta Fica em segundo Já Nossa Eu achei que ia ficar ali agora Eu costumo ficar naquela parte ali Dá mal pra caramba ali Passa reto aí Só eu passo reto Perdeu o cheque Não vai me atrasar a vida Boa É velho Só fica entre o cara O negócio tá top Nossa senhora Nossa senhora Eu velho Essa curva Eu não consigo fazer nada certo Aquela curvinha Ela é um caos Meu lugar Tá só passeando Velho Segundo lugar Já tá garantido Eu tava com 18 pontos Na frente do terceiro Então Digamos que Tava top Já Não sei o que né Essa parte aqui é cabreira Velho Cara Será que eu chego nele ainda? Tô chegando Parece Eu tirei uma boa vantagem dele Terceira volta Consegui abaixar meu tempo pra caramba Falei 2 segundos de vantagem Que eu tirei ali Será que faz essa curva certo agora? Caralho Essa curva eu não consigo acertar Terminou Corrindo Eu não consegui fazer certinho Aquela Para aí A gente se distanciou muito dos caras Vai demais mesmo Demais Caralho Caralho Tá fora Retardatário já Caralho É mano É o jeito Segundo lugar Agora vai ter um pra atrapalhar aqui Agora Meu Deus do céu Que isso mano Nossa Tô jogando o que eu sei aqui Na moral mano Vamos ver como é que ficou Fiz 1,21 Ele fez 1,28 1,28 1,28 125 Então ficou bem aparelho No tempo Cara Ele nas R2 E mandou nesse online Com certeza É, velho, não deu Mas pelo menos Foi massa, ó, já deu ponto Falei que em segundo lugar já dava ponto Isso que é bom, cara, pelo menos ficar em segundo ou primeiro Já garante, mas vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Beleza, falou e até mais